Fala galera, olha só, hoje nós estamos indo aqui ao Bangalô, certo pessoal? A gente vai fazer uma pescaria lá, beleza? A gente tá aqui com os anzolos, tá todo mundo bem preparado aqui, tá eu, eu, Mauro, a coisa linda aqui, é, Cauã, tá ali também, o mascote, e Matheus, vamos aqui lá no Bangalô, certo gente? Acompanha aí o vídeo aí, deixa um like, deixa um joinha, compartilha aí com toda a galera aí, certo? E, vamos lá, estamos já chegando aqui, beleza gente? Vamos lá, aqui é a estrada do Bangalô, vamos chegando lá, daqui a pouquinho a gente tá lá, pessoal. A estrada, a estrada tá bem boazinha, tá mano? Tá, tá bem boazinha. Isso é Marcelino. Oxe, tá danado. Tá danado. Tu já vem voltando, menino? É porque nós vamos botar gasolina. Tu vai botar ainda? Pronto, daqui a pouco a gente tá lá. Esse Matheus aí é um fera, é um fera. Motorista particular aí, ó. Se quiser contratar aí, se quiser contratar, vai pegar ali esse município, não é nem Matheus. Esse Matheus é um fera. Vamos se paramos, vamos chegar aqui, daqui a pouco a gente chega ali. Lá no Bangalô que a gente vai fazer uma pescaria por lá, vamos ver se a gente pega umas piaba. Hoje é domingo a gente vai tentar passar, vai passar o dia por lá. A gente tá preparado aí, a gente vai pegar umas piaba. Segura Matheus, olha o que é a mola aí. Bora. Só comigo, bora. Matheus tem um peso pesado, hein? É pesado o peso dele. Hein, Matheus? É maguinho e fininho, mas tem peso aí, viu? O mascota, o mascota ali fala, viu? Isso aí pessoal, aqui nós estamos aqui chegando já no Bangalô. No Bangalô que eu tanto falo. Quando eu vou fazer um vídeo lá, a gente vai passar o dia lá. Vai pra lá. Ah, simbora, e pelo amor de Deus, eu nem gosto de cama. Eu não gosto dessas coisas. Bota pra descer, Matheus. Ali é a serra do Bangalô. Simbora, a gente tá chegando aqui já, aqui pertinho já. Estamos pertinho aqui já do Rio de Janeiro. Do Bangalô, da Cachoeira, certo, gente? Pensei que a estrada estaria molhada, vê se mola. Mas não, tá seco, hein? Será? O casarão aqui, ó. Aqui fica o casarão, tá aqui do Bangalô, pessoal. Nesse canto aqui, nesse casarão aqui. Esse casarão aqui é antigo, gente. É antigo demais. Esse cara aí é mal assombrado aí, esse casarão aí. Vai devagar, Matheus. Esse cara aqui tem uns pedregulhos aí, meio doidos. Ó, encostou. Vai te pressionar pra baixo, né, mas deixa ali, né? Melhor? Vai ver, né? É, e tem buraco lá embaixo. Deixa aí por algum lugarzinho aí. Virar a bunda também, ó. Virar o quê? Uma bunda? É, e aí? É. Tu já viu se aquele tanque ali cheio, mano? Alguma vez? Não. Eu já? Ih, conversa, menino. Eita, a gente tá chegando aqui na cachoeira. Só não tá correndo água. Não tá caindo água ali na cachoeira, mas... Vamos ver se tem água ali embaixo. Uma água por cima ali, eu já tô vendo. Dá pra ir pra lá, Matheus. E aí, gente, tá sexy? Ali, ali, pessoal. Ali, ó. É isso aí? É isso aí. Bom, pessoal, a gente já chegou aqui, ó. Aqui é o... O Bangalô, como sempre falei. É, os vídeos sempre falam nos vídeos aí. O que eu fiz? Eu fui lá na serra. E o Bangalô é aqui, gente. Aqui é a cachoeira, gente. A gente veio dar uma pescada hoje por aqui e ver se tem algum peixe, né? Que fazia tempo que a gente tinha vindo por aqui. Choveu pouco. E... A gente não sabe se ainda tem peixe aqui, nesse local. Isso aqui, pessoal, isso aqui, quando... Época de chuva mesmo, de inverno. Isso aqui é água com força ali, correndo ali em cima ali, caindo ali, ó. É muito bonito, pessoal, aqui. Quando tá chovendo. Certo? E eu peço a vocês que compartilhem o vídeo aí. Dá um joinha. Ative o sininho das notificações aí, certo, pessoal? E assiste o vídeo aí até o final. Aqui é o... O Bangalô, como sempre falei. A gente veio passar a tarde aqui. Eu, Mauro... Matheus... A gente veio pescar de onzol. A gente tá sempre sem fazer nada. E... E a gente vem pra cá. Talvez possa até ser que tenha algum peixe por aqui ainda. Tá ok, gente? Olha aí, pessoal. Que é muito bacana, gente. Quando tá chovendo aqui... Aqui, essa... Aqui... A água vem toda aqui. Cai todinha aqui embaixo aqui. Quando tem água forte mesmo aqui. Vem daqui desse riacho. Isso aqui é todo riacho. Lá em cima, lá, é a serra. Onde eu fui da outra vez. Isso aí. Aí é a serra do Bangalô. Como eu falei lá naquele vídeo anterior. Isso aqui teve uma época, pessoal, que... Acho que foi em 2004 ou foi em 2010. Isso aqui achei... Isso aqui era muito grande. Aqui, isso aqui corria água por todo lugar aqui. De canto a canto. Aqui. Isso aqui tudo forma... Uma cachoeira aqui. Esse canto aqui. Esse paredão de pedra aqui, ó. A água passa com muita força lá. Quando tá tudo cheio por aqui. É muito forte. A água cai com mais ou menos 3 metros de distância ali. Mais ou menos aqui embaixo. A água cai aqui mais ou menos 3 metros de distância ou mais. E aqui é muito perigoso, pessoal. Porque aqui é tudo cheio dessas pedras. Dentro. Como tem aquela ali, ó. Tem gente que pulava daqui e embaixo ali. Mas é muito perigoso. Porque tem muita pedra dentro aí. E a gente não vê. Certo? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui nesse canto. Certo? Aqui. Isso aqui é pra você matar a saudade. Pessoal aqui da nossa cidade, né? Da nossa cidade de Remir. Sempre vinha pra cá. Na época do inverno. E já tá bastante seco, pessoal. Tá bastante seco. Isso aqui é o riachão aí, ó. Esse riacho aqui, quando tá cheio, é muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Água por todo lado aqui. Certo? E a gente tá fazendo aqui esse registro pra vocês aqui. É porque agora o inverno é pouco, pessoal. Tá chovendo aí na nossa cidade, mas é só aquela chuva fina. Que não dá nem pra juntar água direito. Olha só. Aqui eu acho que tem peixe que estão correndo aqui dentro. Por aqui, por dentro aqui. Eles deram correr pra lá. Na verdade, pra lá e pra dentro ali. Mas a gente vai ficar lá, perto da cachoeira lá. A gente vai ajeitar um lugar lá. Fazer o fogo, né? Fazer o fogo. Ajeitar lá. A gente trouxe umas bebidazinhas aí. Pra gente ficar por aqui. Pra gente curtir esse domingo. Beleza? E os cabra já tão ali, ó. Os cabra já tão ajeitando aqui o canto aqui pra ficar. A gente vai ficar por aqui, já. Se abastecer, pede voar aqui. Olha aqui. Faz. Quebrar esse resto da bacia, né, bicho? Cabra sem vergonha, hein? Eu acho que tava caindo no cu. Mas pra vocês derrubaram o negócio, rapaz. Qual o negócio de lá, cara? Os cabra desastrados, hein? O Matheusinho aí, ó. O quê? Matheusinho aí tá ajeitando aqui, dando um grau aqui nesse lugar aqui, onde a gente vai ficar. Tá mais sobre do que naquela outra vez, né, Matheus? É. Tá? Tá. Já vai fazer um fogo ali. Aqui já tem já aqui. O canto onde a gente fez o fogo da outra vez que a gente veio, pessoal. Aqui. A gente tá me limpando por aqui pra gente ficar bem à vontade. Dá pra mostrar, os meninos vão chegar por aí também e vai dar tudo certo. Olha só que imagem daqui, pessoal. Veja aí essa imagem, né? Isso é muito bonito, pessoal. Aqui quando... Na época do inverno... Isso ali é água com força ali mesmo. Água com força mesmo aí. A gente vai tentar pegar umas piabas ali. Certo? Enquanto isso, nós vamos ajeitar aqui. Pixo bichinho bonitinho, hein? Eita, é só saudade, hein, daqui, hein, mano? É só saudade. Nunca mais o pessoal veio pra cá tomar banho. Galera, é o seguinte, pessoal. A pescaria aqui, meu amigo, não deu foi nada. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o tanto de piaba que a gente pegou, gente. Eita, que eu tô até... Eu tô até com medo. Tô até com medo aqui da gente não dar de conta dessas piabas que a gente pegou, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver lá, vamos ver, vamos ver aqui. Espia aí. Espia aí os pescadores aí. Os caba quentes, hein, mano? Pegaram peixe, menina. Ah, sim. Hein? Cadê as piaba? Sim. Cadê aquela menina? Sim, mano. O que aconteceu, cara? Não tem um tempo. Cadê as piaba que vocês pegaram? Eita, meu Deus. Tá só piaba, cara. Cadê o tamanho da piaba? Piara grande. Os caba, os caba pra pegar peixe, rapaz. Eita, tá até com medo da gente não dar de conta de tratar esses peixes aí. Deixa eu pegar aí. Pega ela aí pra gente ver. Ainda peguei também machinca aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Não tem um tempo aqui ainda. Os pescador aprumado, meu Deus. Esse não tem aparelho, não, viu? Mostra aí, mostra aí. Agora, essa aqui é grande, viu? Essa aqui é grande, viu? Olha essa piaba. Eita. Essa é graúda, gente. Eita, ó. Olha a piaba. Dá pra fazer já um cozinhadinho aí com essas piaba, viu? É. Vamos tomar uma de cana com ela, galera? Ajeita aí, Mauro. Ajeita aí pra gente assar ela já já ali. Pra gente fazer um traçado aí com elas aí. Essas piaba. Essas piaba. Essas piaba. Essas piaba. Mas, rapaz, soltar essa piaba, cara? Logo é grande. Ah, cabra, você é safado, rapaz. Fiquei com raiva agora, viste? A piaba maior, bicho. Tu soltou. Deixa eu olhar pra tua cara. Olha pra mim. Não, eu tô com raiva, rapaz. Cabra, você é vergonha, rapaz. Mas, rapaz, mas tu soltou a piaba maior, rapaz. Tu é maior, Deus. Caramba, rapaz. Vou dar em tudo, bicho. Vou dar em tudo, viste, Mauro? Eita, meu Deus do céu. Beleza, galera? Aqui eu vou encerrando esse vídeo com essa comédia daqui. A gente nem pegou o peixe, rapaz. Direita, as piaba, o cabo já soltou, rapaz. Como é que pode? Beleza, gente? Agradeço a todos aí, certo? Dá um joinha aí, dá um like aí no vídeo aí. Certo? Se inscreve no canal aí, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Valeu! Olha aí, gente. A gente já trouxe pra cá. Trouxe tanta jura. Aqui, ó. Já tanta jurazinha pra nós assar já já ali no fogo ali, ó. Já tá no ponto já. Matheus tá ajeitando ali. Já no ponto já o fogo ali. Vamos assar essas tantas juras. Eita, caiu aqui. Deixa eu apanhar. Isso é bom demais. Tem aparelha? Não, menino. Tem aparelha? Não. Ó. Tá aqui. A gente trouxe óleo. Tá aqui. O óleo. Sal. Prato, colher. Escopinho tá aqui. A farinha tá aqui. Vamos fazer o traçado já. Já tem aqui refrigerante. As piaba tá aqui. Que a gente pegou. Que a gente faz até gosto a gente ter pegado essas piaba aqui. Então, com medo da gente não dar de conta delas. Ó o tanto de piaba.